Salve galera, eu sou o Douglas Márcio e hoje eu vou estar mostrando para vocês como se faz a atualização do Phantom 3 Advanced e vai servir também para o Professional e o Spyder. Então galera, já deixe seu like, inscreva-se no meu canal e vamos que vamos! Então galera, no dia 15 de Março saiu a atualização do Phantom 3. Eu vou estar fazendo a atualização do Phantom 3 Advanced, mas vai estar servindo para o Pro e para o Spyder, é o mesmo processo. Primeiro, você vai no site da DJI, baixa o firmware, que eu vou estar mostrando aqui, tá? Então, DJI.com Eu vou aqui em Phantom, em Phantom 3 Advanced e em Downloads. Ele vai abrir para mim essas opções aqui. Então, no dia 15 de Março de 2016, saiu a atualização do firmware 1.70060. Então, eu vou em Phantom 3 Advanced, firmware e baixa. Tá? Então, ele vai estar demorando um pouquinho. Eu vou estar dando uma avançada no vídeo. Vocês vão ter que ter também um leitor de cartão, tá bom? Esse, para colocar no cartão SD do Phantom. Então, terminou aqui, vamos ver aqui. Tá? Então, com o botão direito, eu vou extrair ele aqui. Tá? Então, eu retiro o cartão do Phantom, tá? Retiro o cartãozinho, coloco no adaptador. Então, eu vou... Então, eu pego esse arquivo BIM, copio ele dentro do meu cartão SD. Tá? Ele já extraído, copio ele dentro do meu cartão SD. Copiou o arquivo BIM, então, eu ejeto o cartão. Então, o arquivo BIM, tá? Dentro do cartão, eu coloco ele novamente no Phantom 3. Então, galera, sempre, para atualizar o Phantom, sempre, primeiro, a aeronave ou aircraft, tá? Vocês certifiquem que a bateria tenha, pelo menos, 50% de carga. Eu, geralmente, uso ela com 100%, eu carrego antes de fazer qualquer atualização, tá? Retiro as travas do Gimbal, tá? No meu caso, aqui, são as travas originais. Se você tiver outro tipo de trava, vocês retirem também, tá? E coloco a bateria no Phantom. Tá? Ele vai começar o processo de atualização. E começou o processo de atualização. Então, vamos aguardar agora. Então, vamos lá. E vamos ver quanto tempo vai estar demorando esse processo. Ele vai estar emitindo esses BIPs contínuos. E no final, ele vai dar um BIP comprido e dois curtos. Normalmente, essas atualizações demoram de seis a sete minutos. A última, por exemplo, foi esse tempo. Vamos aguardar e ver quanto tempo vai estar demorando essa, tá? Então, eu vou estar adiantando o vídeo um pouco aqui, galera. Porque se for esperar, vai ser um pouquinho demorado. Então, o vídeo vai ficar muito comprido. Então, eu vou estar adiantando e só mostrando a finalização. como são os BIPs e que finalizou e o resultado da atualização. Então, agora ela terminou, tá? Esse barulho... Então, finalizou o processo, tá bom? Então, a gente desliga a aeronave, tá? Desliguei. Retiro o cartão SD. Retiro o cartão SD. Coloco no leitor. E veja o resultado aqui. Então... Deu o resultado pra mim? Sucesso! Sucesso aqui, tá? O resultado... Então... É... Tá pronto... O... Atualização do firmware. Então, galera, agora... Vamos partir pro rádio, tá? O rádio é através do aplicativo. Tá? Se você quiser deixar o arquivo BIM no cartão, não tem problema. Agora, se você quiser deletar, também não tem problema, tá? Muita gente se confunde com as atualizações da bateria e tudo mais. A bateria foi na atualização passada, que é pra estar usando ela em regiões frias. A atualização 1.6 resolveu esse problema. Que daí você deixava o arquivo BIM no cartão e simplesmente trocava as baterias, colocava quantas baterias você tivesse e atualizava uma a uma. Tá bom? Então, não é o caso dessa vez. Agora a gente vai atualizar o rádio. Tá bom? O rádio é através do aplicativo DJI Go. Então, eu vou deletar meus arquivos aqui. Deletei e vou ejetar meu cartão. E aí eu vou ejetar meu cartão. Então, o Phantom já tá atualizado. Tá deixando ele de lado aqui. Ligo o rádio. E aí eu vou fazer o download do firmware pro rádio, você tem que estar com o habilitado da tua internet, seja ela Wi-Fi ou seja a pacote de dados. Então, vamos lá. Vamos fazer o download. Então, vamos lá. Agora ele começou o download. Então, ele vai demorar um pouquinho, tá? Vai depender da tua internet. Quanto tempo ele vai demorar. Pelo jeito vai ser rápido aqui na minha. Então, aqui terminou, tá? Então, você clica em Start Upgrade. E ele vai ficar esse Bip com a luzinha azul apitando. E vamos ver quanto tempo ele vai demorar. Percebam que tá os dois ligados. Tanto o rádio como a aeronave, tá bom? Tá, então agora ele terminou, tá? Denorou uns 5 minutos aí. Depois eu vou ver no vídeo certinho quanto tempo foi. Então, a luz ficou verde, tá? Então, aqui manda você deletar o firmware do paquete. Deletou, tá? Então, tá concluído o processo de atualização do firmware, tá? Então, galera, depois da atualização, a aeronave ficou na versão 1.7.6.0. E o remote controller na versão 1.5.8. E o app não tá marcando aqui, mas ficou na versão 2.7.0. Isso eu tô falando do Android e o sistema operacional que eu usei pra fazer esse tutorial foi o Windows, tá? E a aeronave, um Phantom Advanced. Então, galera, o que que veio a melhorar essa atualização? Ela veio melhorar a calibração da bússola. Alguns relatos também que haviam do Phantom que estavam se corrompendo imagens. Também essa atualização veio pra melhorar. E a câmera vai gravar no máximo até 30 minutos. Então, foi essas as melhorias desta atualização. Então, galera, eu só tenho a agradecer a vocês que estão inscritos no meu canal. Eu tô chegando a quase 1.300 inscritos. Então, obrigado a todos vocês mesmo. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal. Ajude deixando seu like, compartilhando e inscrevendo-se no meu canal, galera. Muito obrigado a todos vocês. E um abração e até a semana que vem com mais um vídeo. Valeu, galera! Tchau, tchau!